No Ministério das Cidades, a transmissão de cargo do ministro Mário Negromonte para o atual ministro Agnaldo Ribeiro. O repórter Adilson Mastelari acompanhou a cerimônia e tem ao vivo as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Terminou agora há pouco a cerimônia de transmissão de cargo aqui no Ministério das Cidades. As autoridades que estavam aqui no auditório já deixaram o local. O ex-ministro Mário Negromonte passou o cargo agora para o novo ministro Agnaldo Ribeiro. Negromonte disse que sai tranquilo do Ministério e que agora volta para a Câmara Federal, onde vai continuar apoiando o governo. E o novo ministro Agnaldo Ribeiro disse que seu maior compromisso será o trabalho, principalmente com as prioridades do governo federal. Mais cedo, eu estive no Palácio do Planalto e acompanhei a posse do ministro no Palácio do Planalto. O Salão Oeste do Palácio do Planalto ficou lotado para a cerimônia de posse do novo ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. O ex-ministro Mário Negromonte disse que foi transparente em sua gestão e fez um resumo de seu trabalho no Ministério. Dedicamos ao programa Minha Casa Minha Vida, que esse ano a senhora vai entregar a chave da casa número 1 milhão. No setor de mobilidade urbana, já em fevereiro, Vossa Excelência irá assinar a seleção dos 24 municípios contemplados pelo Pacto Mobilidade Grande Cidade. O novo ministro das cidades tem 42 anos, é paraibano e deputado federal. Na Câmara, integrou as Comissões de Finanças e Tributação de Minas e Energia e foi suplente da Comissão Especial de Reforma Política e no Conselho de Ética. É formado em Engenharia Civil, com pós-graduação em Administração. Agnaldo Ribeiro destacou que as prioridades vão ser o foco de sua gestão. Gestão será o nosso foco. Gestão será a nossa diretriz. Gestão será a minha maior missão no Ministério das Cidades. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Ministério das Cidades é um dos mais importantes do governo, pelo seu papel estratégico, por causa da relação da união com os estados e municípios. Disse também que é uma pasta de muitos desafios e, entre os principais, é dar andamento ao programa Minha Casa Minha Vida. Estará sob sua gestão o Minha Casa Minha Vida, o maior e mais importante programa de construção de moradias da história recente do Brasil. O ministro terá a parceria de todo o governo e continuaremos juntos a ser obstinados na execução eficiente desse programa. Porque, como eu disse, ele é a nossa estratégia central de garantia que as famílias de baixa renda conquistem o sonho da casa própria.